Vocês conhecem o touro que fica em frente à Bolsa de Valores nos Estados Unidos, lá em Wall Street? Vocês conhecem? Bem, então eu vou contar para vocês o seguinte, agora aqui em São Paulo, em frente à Bolsa de Valores, também tem um touro, e você sabe que eu fiquei analisando? Porque você sabe que eu gosto de fazer análises corporais, por conta de toda uma história que vem lá de trás da filosofia, que é aquela história que eu já contei dezenas de vezes, mas eu tenho que contar sempre de novo, porque sempre aparece um cara que vem falar que eu fico prestando atenção em aspectos corporais, e aí o cara reclama porque eu notei o nariz de um, notei o pipi do outro, o rabo do outro, a gordura do outro, e tem gente que não entende porque que a gente faz isso, né? Mas vem lá do Sócrates essa história, tem toda uma questão sobre a subjetividade e a sua relação com o corpo, mas enfim, mas hoje eu não vou repetir essa história porque já está cansativo e tem uma playlist só sobre o corpo, então você vai lá, procura. Mas hoje eu vou fazer uma conversa aqui com vocês, que me veio à cabeça quando eu vi as duas figuras do touro, e o aspecto dos dois touros é muito significativo, porque vem assim uma sensação de você estar realmente num lugar e num outro lugar. O touro americano lá em Wall Street, ele é um touro que tem a ver com a bolsa americana, e o touro brasileiro, ele parece ter a ver com a bolsa brasileira, né? Aliás, é quase que uma representação do capitalismo americano e do capitalismo brasileiro. Ficou até engraçado, né? Eu não sei se é porque eu sou um pouco caricaturista, né? E um pouco eu me meto a essas questões sobre imagem, e também não sei se é por conta de eu ser filósofo, mas enfim, me veio claramente a imagem da representação do capitalismo, porque veja, o touro americano, ele é mais para o marrom do que para o amarelo, ele não tem a ver com o ouro, ele não tem a ver com o dinheiro. E o touro brasileiro vai para o amarelo, como se fosse ouro. Aliás, tem gente já chamando de bezerro de ouro, que não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Não é uma representação do bezerro de ouro, é uma representação dos movimentos da bolsa. Por que que tem um touro na frente da bolsa americana? Porque ele é o contrário do urso. Quando os aplicadores, os investidores, veem a bolsa cair, ou seja, ela ir de baixo, de cima para baixo, ela está caindo, é o movimento do urso. O urso dá um tapa de cima para baixo. Então eles falam que está acontecendo o movimento do urso. Quando a bolsa está subindo, eles falam que está acontecendo o movimento do touro, porque o touro vai, o chifre dele vai de baixo para cima, né? Então são dois animais representativos de alta e baixa da bolsa. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com ouro, não tem nada... Aqui começou uma conversa de que porque o touro é amarelo, então tem a ver com ouro. Bom, esse é o primeiro destaque. O segundo é que o touro americano, ele é musculoso. Ele é musculoso, ele é um touro que você percebe que as patas dele estão enterradas no chão como se ele fosse partir para um ataque. O touro brasileiro é um touro gordo. Ele não tem musculatura. As patas dele não estão enterradas na terra. Como se o capitalismo americano estivesse embrenhado na terra americana. E o capitalismo brasileiro fosse superficial. Tem um tourinho ali com os pezinhos em cima da terra. Enfim, pode... Se der uma chuva muito forte, leva o touro. Ele não está em posição de ataque. A segunda coisa, né? A segunda coisa a se notar nos dois desenhos é que o touro americano, ele tem umas narinas que você tem a sensação de que ele está bufando, que ele está respirando, que ele vai sair para o ataque. Então as narinas dele são mais erguidas. São proeminentes, né? E o olhar dele é um olhar assustador. O touro brasileiro que puseram lá na frente, para comente o conversa, ele tem umas narinas chatas. O desgraçado desse touro nem está respirando. Talvez esteja passando mal, com falta de ar. E o zóio dele está baixo. Se ele vai atacar, ele vai atacar uma formiga, porque ele não está vendo ninguém na frente dele. Uma outra coisa também a se notar são os chifres. Os chifres do touro americano são torneados e para cima. De modo que a hora que ele faz um movimento para pegar o toureiro e erguer, ele vai jogar esse toureiro na ponta da praia. O touro brasileiro tem os chifres já fincados no chão. E são retos. Não são em forma, né, de uma alavanca. De modo que se ele chifrar você, ele fura você. Mas ele não te ergue. Entendeu? Ele não é um chifre para erguer. De modo que o capitalismo americano é um capitalismo que pega o toureiro para erguer. O capitalismo brasileiro é um capitalismo que fura o toureiro, mas não ergue. Gente, olha, em suma, sem contar a cor, né? Sem contar a cor, em suma, eu não sei o que a gente faz com este touro na frente da B3, na frente da Bolsa Brasileira. Ficou ruim, não ficou bonito, não representa o capitalismo na sua melhor forma, representa na sua pior forma. Aí sim, né, tem a ver com o Brasil, né, porque o Brasil é um país desindustrializado, portanto, a Bolsa de Valores compromete o nosso capitalismo, ao contrário do que as outras bolsas, né, onde os países industrializados têm um grau de comprometimento com o capitalismo financeiro menor. E nós estamos aqui, portanto, diante dessa impasse. O impasse que eu digo é o seguinte, esse touro vai servir para quê? Bom, vai servir só para que neguinho do PSOL, do MST, sei lá, vá lá pregar cartaz no touro de protesto. Mas esse touro está tão ruim que eu acho que nem vale a pena protestar contra esse touro, tá? Eu estou até pensando na gente começar um movimento de impeachment do touro, o touro brasileiro. Não pegou, não foi bom, tá? Agora, os dois bichos são chifrudos, né? E o investidor da Bolsa, o cara que investe, que ele fica muito preocupado com dinheiro, é um perigo, né? Esquece da mulher. Então, o touro também tem essa representatividade. É isso. Daqui a pouco a gente volta.